O que é que vamos rapaziada? Aqui eu já deixei A almoção pronta Vamos botar agora para os galinhas Eu vou soltar as galinhas aqui rapaziada Vou botar as galinhas para mariscar agora soltar as galinhas desse meu galinheiro aqui Vamos soltar Aqui espalhado Olha O cachorro Eu estou abrindo aqui É rapaziada A O cachorro O que é isso? O que é isso?